Continuamos a explorar o Condado e suas fronteiras. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a andar pelo nosso querido Condado, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita e deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra C de Condado ou B de Brandevin para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o canal e ainda ter conteúdo exclusivo toda semana, você pode fazer parte da Membership do TT. Clica aqui embaixo no Seja Membro, mas também nós temos dois vídeos, uma live e um vídeo explicando cada um dos pacotes para você escolher o que é melhor para você. É isso aí, hoje nós voltamos à amada Terra dos Pequenos. Nos últimos quatro meses o TT tem feito um intensivão no Condado e seus arredores. É, tivemos os TTs de Gran Cava, Bill Samambaia, Beiragua e Dragão Verde, Vila dos Hobbits, Fredegar Fofo Bolger, Elanor Jardineiro, Valsarn, Rio Brandevin, e no meio do caminho ainda tivemos três vídeos da Marcia Velck. São eles a HNC Lobos Brancos no Condado, que está sensacional, os Sons Ambientes de Floresta, da Floresta Velha The Secrets of Old Forest e o Music Ambience Calm Night in the Shire. Além desse intenso conteúdo recente, nós ainda temos uma playlist dedicada à Terra dos Pequenos, e você confere aqui na descrição do vídeo. Esse TT de hoje, em especial, completa os TTs do Rio Brandevin e do Valsarn, como eu já havia prometido. Vamos ao começo do nosso estudo, o que significa falar dos nomes, a etimologia da palavra sempre é o que manda no mundo de Tolkien. Durante os eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, o nome em Westrum, a língua comum, substituída pelo inglês era Brandywine Bridge, ou seja, Ponte do Brandevin. Ela era também, ocasionalmente, chamada de A Grande Ponte. Mas seu nome original na época do poderoso Reino de Arnor era Bridge of Stoneballs, o que quer dizer Ponte dos Arcos de Pedra. Isso nos detalha que ela tinha pelo menos mais do que um arco inferior e era feita de pedras. Outra forma de seu nome é no Sindarin, o élfico cinzento que fica como I Varanduinant, sendo que I, o artigo seria A Varanduin. É uma outra forma de dizer Varanduin, que é Brandevin, em Sindarin, e Iant é Ponte. Logo, temos que em Sindarin o nome é literalmente como no Westrum, a Ponte do Baranduin, ou a Ponte do Brandevin. A ponte tinha uma posição estratégica, não só por propiciar a travessia do Baranduin, do Brandevin, que era um rio extenso, largo e cauduloso, mas também porque a ponte fazia parte da grande estrada do leste-oeste, que cortava Eriador de ponta a ponta. Em O Senhor dos Anéis, originalmente publicado, a ponte era indicada como estando a vinte milhas da balsa de Buqueburgo. Porém, anos mais tarde, ao compor a coleção A História da Terra-média, Christopher Tolkien observou que o correto era a metade dessa distância. Logo, a ponte ficava a dez milhas da balsa de Buqueburgo. Essa informação foi corrigida em O Senhor dos Anéis na edição de 50 anos em todo o mundo. Inclusive, a edição brasileira está correta. Já vimos a sua nomenclatura e localização, agora vamos à história dessa ponte. Em 1601 da Terceira Era, dois hobbits irmãos, que moravam em Bri, resolvem rumar para o oeste além do rio Brandevin. Estes hobbits se chamavam Marco e Blanco e eram da família dos Cascalvas. Seguindo a sua liderança, um grande grupo de hobbits os acompanhou rumo a esta nova terra. Os irmãos obtiveram a permissão do rei de Arfedain, Argeleb II, para habitarem nas terras além do rio até as colinas distantes, que somavam uma incrível área de 192 km de comprimento, ou seja, o condado tem quase 200 km de comprimento. Na época, essa imensa região era parte do reino de Arfedain, uma das três partes remanescentes do antigo reino de Arnor. Argeleb reinava a partir de Fornost e não de Anúminas. O reino de Arfedain ainda se manteve por mais 300 anos depois disso, mas não suportaram as constantes investidas de Angmar até que sucumbiram. O rei Argeleb II permitiu sua morada com a condição de que o povo pequeno reconhecesse sua autoridade, ajudasse os mensageiros do reino em viagem e reparassem e fizessem uma contínua manutenção nas estradas e pontes. Mas, além de tudo isso, os hobbits deveriam dar atenção especial à Grande Ponte de Pedra, construída em um passado remoto no apogeu do reino de Arnor e Gondor. Então, devido à importância dessa migração e da Grande Ponte de Pedra, o registro do condado começou a ser contado no ano da travessia da ponte. Portanto, sempre que vocês tiverem dúvida entre o registro do condado e o calendário do rei, apenas somem 1600, pois o ano I do condado foi o ano 1601 da Terceira Era. A ponte era a única passagem disponível pelo Brandevin. Isso só mudou com a criação da terra dos buques e aí temos também a balsa de Bukeburgo. Mesmo sem ser citado em O Hobbit, nós sabemos que Bilbo, Gandalf e os anãos da Companhia de Thor em Escudo de Carvalho atravessaram essa ponte em 2941 da Terceira Era rumo à Montanha Solitária. Porém, Bilbo a atravessou sozinho no ano seguinte de 2942. Todos sabemos que quando Bilbo voltou ele definitivamente não era mais o mesmo hobbit que tinha atravessado aquela ponte. Cerca de 77 anos depois, no ano de 3018, quando Frodo e seus amigos saem do condado, eles não usaram a ponte, pois nesta época eles já estavam do outro lado do rio vivendo em Cricôncavo, parte integrante da terra dos buques. Porém, ao retornarem de sua jornada um pouco mais de um ano depois, na noite de 30 de outubro de 3019, os hobbits encontraram a ponte bloqueada por dois portões, um em cada extremidade. Foi neste momento que os hobbits lidaram com o nojento de Bil Samambaia e o nosso querido Bil, o pônei, carimbou um coice nele. Nesta noite, os hobbits dormiram na casa de guarda da ponte e seguiram viagem no dia seguinte. A última referência que temos à ponte do Brandevin foi já na Quarta Era, no ano 15 da Quarta Era ou no registro do condado, o ano de 1436, quando o rei Elessar veio à ponte do Brandevin ali saudar seus amigos. Ele não entra no condado, pois nove anos antes, no ano 6 da Quarta Era, o próprio rei Elessar tinha publicado um édito de que os homens não poderiam entrar no condado e torná-lo uma terra livre sob a proteção do cetro do norte. Elessar manteve as fronteiras estabelecidas pelo rei Argeleb II. Desta forma, nem ele poderia entrar no condado. Isso sim é que eu chamo de compre a palavra. Ainda nesta visita, o rei Elessar dá a Samwise a condecoração da Estrela dos Dúnedain e ainda faz de Elanor a sua filha, dama de honra da rainha Arwen. Na conclusão desse TT curtinho, ficamos aqui com aquela velha sensação de que tudo na Terra-média tem raízes muito profundas. E mesmo a gente estudando, por exemplo, a gente não sabe qual é a data da fundação da inauguração dessa ponte e necessariamente qual dos reis a construiu. Muito interessante, né? Vimos ali que a gente teve a incidência do rei Argeleb II e do rei Elessar, respeitando ali os limites da Terra dos Pequenos. Eles davam muita atenção àquele local pela sua localização estratégica. Sendo a fronteira mais oriental do condado, a travessia da ponte foi tão marcante que dali em diante e começou a ser contada o registro do condado. Além disso, logo depois de todos os eventos ocorridos no campo de Pelennor, os hobbits retornam ao condado e começam o expurgo dele logo no primeiro portão da ponte dos Arcos de Pedra. Com isso tivemos o expurgo do condado e de fato o fim da Guerra do Anel, que só encerra com o expurgo. E encerramos com a bela passagem de que em cima da ponte, rei Elessar condecora Mestre Samuais com uma estrela dos Dunedain e faz de sua filha Elanor, dama de honra da rainha Arwen. E aí pessoal, vocês estão gostando do intensivão que a gente está fazendo no condado? Pois é, a gente está aí colocando bastante conteúdo e daqui a pouco a gente começa a passear por outros lugares. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que são várias maneiras, mas a mais fácil é curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele seu ponto, aquele seu emoji. Siga a gente nas nossas redes sociais, temos aí as camisetas do TT na Nerdstore, com o link aqui embaixo, você pode se vestir bem, ficar todo estiloso e ainda ajudar o canal. Além disso, nós temos um vídeo onde eu explico todas as formas de ajudar. PicPay, Pix, Pix de um real está valendo, de 30 centavos, o que vocês puderem ajuda e ajuda demais. Podem comprar produtos pelos nossos links na Amazon Submarino, assinar Amazon Prime, enfim, tem muitas opções. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Amém. 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 Amém.